Passando pelos Grito Rock, amanhã Ribeirão tem o nosso, a de arena. Não vai chover, vai lotar a casa lá, vai ser bem massa. Vamos executar hoje aqui um número de risco, sim, para provar que nem a chuva nem nada bota menos na gente. Quer dizer, preparado, companheiro, para o número de risco? Compañero, volte aqui, companheiro. Está preparado para o número de risco? Veja todos olhando, companheiro. Un minuto, senhores. Companheiro, aproxima aqui, companheiro. 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 Está preparado para o número de risco? Bravíssimo. Olá, sábado para o coragem de companheiro biscoio. Vamos mostrar a câmera aqui. Todos podem ver a câmera de uma maneira verdadeira. Uma maneira verdadeiríssima. Bom, sabem que vou fazer com a maneira que se encontre em meu irmão, senhores e senhores? Vou colocar dentro da boca do amigo e companheiro biscoio. Acá tem um pouco. E depois, com o chicote, companheiro biscoio, vou dividir em cinco pequenas partes. Eu disse, uma senhoras e senhores, duas senhoras e senhores, três e quatro e cinco senhoras e senhores. Companheiro biscoio, comphanheiro biscoio, biscoio. Companheiro. Postura de artista. Bello, companheiro, mas que belo Vem cá, companheiro, por favor Abra a boca para que eu possa colocar a banana dentro Companheiro Bisgoio, necessito que abra a boca para que eu possa colocar a banana dentro Abra a boca Companheiro Bisgoio, abra a boca Bravo, bello, que graça, muita graça Agora, verso a boca, companheiro Companheiro Bisgoio, necessito que feche a boca Companheiro Bisgoio La boca Belo pedacoratis, companheiro Que belo pedacoratis Que grande hombre Bueno, senhores Sim, agora é a contagem de tres Vou dividir, como prometido, em cinco pequenas partes Para todos aqueles que acreditam quando falam Certo? Eu vou contar até três É um, senhoras e senhores Eu vou contar até dois, senhoras e senhores É três Vejam como se divide a banana E a Companheiro Bisgoio